Termina amanhã o prazo para os estudantes que vão prestar o Enem pagarem a taxa de inscrição. Por isso, o Yuri Macri volta ao vivo aqui com a gente para poder trazer mais informações, os detalhes a respeito disso. Boa noite mais uma vez, Yuri. Oi, Kleber. Mais uma vez, boa noite para você, para todo mundo que está assistindo. O nosso SP Record termina amanhã, dia 19, a data máxima para esse pagamento dos estudantes que vão prestar o Enem no dia 3 e 10 de novembro deste ano. Segundo as informações, quem não conseguiu essa isenção tem que pagar a taxa de R$ 85,00. E como que faz para pagar essa taxa? Tem que ser paga pelo Banco do Brasil e o candidato deve acessar o perfil dele no gov.br. O Ministério da Educação divulgou que mais de 5 milhões de estudantes fizeram a inscrição para participarem do Enem, que dá acesso pelo SISU a universidades federais, estaduais, Prouni, as universidades e também faculdades particulares aqui do nosso país. Chama atenção também, porque para os estudantes do Rio Grande do Sul, essa data de pagamento foi estendida, bem como também as inscrições. Por isso que esse número pode ser ainda maior, dos mais de 5 milhões de estudantes inscritos no Enem deste ano a ser realizado no dia 3 e 10 de novembro. Também se discute uma outra data de aplicação para os estudantes lá do Rio Grande do Sul. Então, Kleber, pessoal que está assistindo a gente, não perde a oportunidade, não perca então essa data limite, porque se não pagar a taxa, não tem como fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. E é muito válido a gente ressaltar, porque hoje é um dos principais vestibulares, a gente que está sempre fazendo essas matérias, a gente verifica e vê de perto a luta desses estudantes para irem muito bem nessa prova, para conseguir então adentrar essas faculdades públicas, estaduais ou então as faculdades particulares. Então não perde, porque senão vai ter que esperar só o próximo Enem, ou seja, vai adiar talvez o sonho da graduação aí por um ano, né Kleber? Exatamente, Yuri. Obrigado pelas informações. A gente tem aqueles atrasadinhos para a hora de aplicar a prova, o pessoal chega e fica do lado de fora, não seja um atrasadinho agora na hora de pagar a taxa, senão você não vai ter nem a oportunidade de se atrasar na hora da aplicação da prova. E em relação à isenção, teve também um prazo para isso, se você perdeu agora tem que pagar, não tem jeito. Então, vamos lá.